O torneio Integração Maria Cristina Ana Griga chegou ao seu final e com sucesso para falar sobre este assunto está aqui o coordenador deste torneio, o organizador, o professor Enio Capucho, professor de Educação Física lá da Faculdade de Medicina de Ajubá. Professor Enio, como vai? Bem, Antônio. E o torneio, como foi? Foi muito bem, foi um sucesso total. Vou recaturar o torneio rapidinho aqui. Quantas equipes participaram? Bora, foram convidados novamente oito equipes, né? Dividindo o torneio em duas chaves de quatro, foi o Rodízio na chave, saindo o campeão em vítima da chave, jogando o cruzado e os vencedores fizeram a final. Quanto tempo durou esse torneio? Durou um mês, exatamente um mês. Acho que esse ano ajudou muito. Foi? O vento nem tanto para o voleibol, mas no futebol foi tranquilo, deu para realizar no tempo que era previsto. Como é que você sentiu alguma diferença no nível técnico das equipes do ano passado para cá? Olha, Otávio, sim. Melhorou. Melhorou muito, sabe? Porque realmente as equipes... É o segundo da edição, né? Já tinham visto o ano passado, esse ano voltaram melhores. Ou seja, as equipes são as mesmas? As mesmas equipes. Esse ano houve uma desistência do canal... O Master Cabo. Então, nós convidamos a Lachonete Henriques, que é lá do Luiz Martins, sabe? Por sinal, uma excelente equipe, muito bem representada, inclusive com o indumentário e o uniforme deles muito bonito, sabe? E por sinal, um uniforme que eu gosto muito, sabe? Coincidentemente, eles iam dar com o uniforme do Santos, sabe? Muito bonito o uniforme. Parabéns, Lachonete Henriques, que foi um sucesso a roupa que eles apresentaram e o futebol também. Deixa eu fazer uma pergunta para você. É desfile de moda ou toureia de futebol? Toureia de futebol e muito bem... Society. E muito bem apresentado. Isso é importante, né? Para quem vai ver, para quem gosta. Isso é interessante, né? O branco é lindo. Vamos ao quintal. Quem ganhou? Foram eles? Quem ganhou? Infelizmente, eles ficaram em segundo lugar atrás. Mas foram muito bem apresentados, né? A equipe, essa grosso campeã, novamente, foi a equipe do Bairro da Maria, né? Muito boa. Bi-campeã. Bi-campeã. A equipe se especializou lá, né? E, inclusive, só não foi campeã do topo da disciplina por causa do último jogo. Eles tiveram um cartão amarelo que prejudicou no final da pontuação, né? Mas foram muitíssimo bem apresentados. Pois é. Os critérios de disciplina desse torneio, como o pessoal já está sabendo, são rigorosos. Com certeza, tá? Eu te pergunto, como é que foi esse ano? Apesar do rigor, o pessoal já estava mais enquadrado, teve expulsão... Melhorou, tá? Nós tivemos apenas um cartão vermelho, mas um cartão vermelho é circunstancial. E já tinha um amarelo, e, posteriormente, levou um segundo amarelo, então foi expulso, né? Não aquele cartão amarelo que depois teve problemas com arbitragem, problemas com jogadores de adversário. Foi circunstancial. Nada que... O cara expulso, ele fica suspenso um pouco. É, compra uma automática, né? Como o torneio é tiro curto e jogo rápido, compra uma automática, praticamente eliminado o torneio, né? Sei, sei. Mas, então, foi apenas um cartão vermelho. Interessante. Foi muito legal. O pessoal está se conscientizando que é contraternização, né? E vamos lá, como eu gosto muito de falar com o pessoal, quem gosta, quem sabe jogar, vem jogar. Quem não sabe, assenta lá, triste, bate palma, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta muito importante. O bar estava aberto. Olha, esse ano, por incrível que pareça, nós não funcionamos o bar. Não? Não, olha que coisa interessante. Então, terminou o antidote. Avanço, né? Avanço, né? Avanço, com certeza. Bom, então, quem venceu foi o Bada Maria? Foi o Bada Maria, em primeiro lugar. O segundo lugar ficou a equipe do Henriquez, né? Em terceiro lugar ficou a equipe da faculdade de medicina. E em quarto lugar ficou o quarto batalhão. Beleza. E o vôlei, como é que foi? Olha, o vôleibol foi muito bom também, Otávio. O pessoal gostou muito, entendeu? As equipes de bom nível. O country foi mais ágil, mais rápido. Montou a equipe melhor, sabe? Por isso que é um jogador da seleção da cidade aqui. Mas, como no futebol também poderia colocar jogador assim, que tivesse que ser sócio ou tivesse na empresa, por exemplo, a nossa marca, eles estão em uma situação muito privilegiada. E nós não conseguimos fazer a final na semana passada, porque você viu que na semana passada a nossa cidade aqui estava um vento, um vento da bola, né? Mas aí eu queria perguntar como é que você joga a bola ou aquela ventania, né? Incrível, impressionante o vento que estava. Nós, com muito esforço, e principalmente, obviamente, das atletas, né? Foi feito, né? As semis finais aconteceram, entendeu? Só que nós chegamos a um consenso de não fazermos a final. Fazemos essa semana. Ficou decidido que faremos, talvez, amanhã ou quinta-feira. O Clube das Jubenses muito gentilmente nos ofereceu as instalações, mas a final vai ser entre o country club e o Clube das Jubenses, tá? Entre os dois? Isso. Ou seja, o amanhã é terça ou quinta? Terça ou quinta-feira. Que horas? Às 20 horas, lá no Clube das Jubenses. Lá no Clube das Jubenses? Isso. Porque ginásio coberto facilita muito, né? Nós queríamos fazer na faculdade, sabe? Porque isso não descaracteriza, né? Ou foi feito o torneio na faculdade, e, afinal, não ser feito na faculdade. O Enio, para o ano que vem, para o torneio e integração do seu site, são as mesmas equipes que serão convidadas? Ou vai ampliar para mais equipes? Não, tá. Nós continuamos na mesma técnica. Nós vamos manter as oito equipes. Se o aventuro alguém desistir, já tem lista de espera. O que está em espera vai participar, tá? E o vôlei? E o vôleibol, nós pretendemos aumentar. Nós temos que convidar mais equipes, entendeu? Então, a ideia é convidar. Legal. E, olha, eu gostaria também de falar, Otávio, que, mais uma vez também, o Boteco foi o campeão do troféu de disciplina. Especializou também, que foi o campeão de disciplina, né? Que também é um troféu muito interessante, né? Porque a ideia é... O troféu de disciplina é... O troféu de disciplina é para quem não toma nenhum cartão. Não necessariamente nenhum cartão. É o que faz menos falta ao longo do torneio. Ah, legal. Porque, né, cartões, falta bom. Mas vamos fazer uma relação, uma pergunta aqui. Eles tomaram menos falta, mas foi o que levou mais gol? Por um acaso? Não. Porque o time não faz muita falta, também tomou gol, né? É, é. Mas a equipe já também do Boteco e Senda participou com uma equipe melhor, entendeu? Sim. Porque não passaram a gente para com a equipe mais para participar mesmo, está no sentido que o nível está muito forte. Então, se for com a equipe faca, vai levar balaiada, vamos dizer assim, né? A gira do futebol, né? O fato de boleiro, né? Então, ele já melhorava bem. Então, isso que eu falei para você, você havia perguntado como é que foi o nível, obviamente que cada ano que vai passando, vai melhorando, né? A final foi excelente, não poderia ter sido melhor. E as duas equipes que ficaram na final realmente foram as duas melhores equipes, né? Foi a cada final. Foi 9 a 6 para o Bairro da Maria. É um placar bem equilibrado. Porque houve placar já de 14 a 1, de 10 a 2, enfim, entendeu? Mas a final foi digna, né? E o Henriquez, inclusive, saiu na frente em 2 a 0, foi muito tumultuado no começo do jogo, estava até preocupado, porque boleiro com boleiro, quando se encontram, né? É complicado. Aí a arbitragem conseguiu, os jogadores também se conscientizaram, os técnicos, né? Na beira de campo, começaram também a dar uma ajuda, enfim, depois de 10, 15 minutos, as coisas se acalmaram e a coisa chegou-se ao final. Por sinal, mais uma vez, como eu falei para você, sucesso total, o pessoal ficou muito contente, nós também ficamos muito contentes, né? E criamos nessa vontade de ir o ano que vem, com certeza, a terceira edição. E voltando a falar do vôlei, afinal, é nesta terça ou na quinta? Na terça ou quinta-feira ser definido. O que depende? É o horário lá da quadra do clube, né? Ah, ok. Para nós definirmos. Otávio, mas eu não poderia deixar de fazer um agradecimento aqui, eu em nome da Faculdade de Medicina, representando a Faculdade de Medicina, nós temos um parceiro que nos ajudou bastante, que é a Casa Charlles, né? A Charlles tem trabalhado, ajudado muito, toda a atividade esportiva na cidade, a Casa Charlles está na parada, vamos dizer assim, né? Então, nós somos muito amigos lá do Charlles, muito amigos do gerente lá, o Gilmar. Então, no ano passado, ele já nos ofereceu, professor, o ano que vem, se for acontecer o torneio lá, a premiação, você pode ficar tranquilo, que nós vamos oferecer essa premiação. Então, eu não poderia deixar de agradecer, né? A todas as equipes que participaram, né? Em especial, a Casa Charlles, que nos teve oferecido essa premiação. E, aproveitando a oportunidade, estamos contando com a Casa Charlles, né? Para a terceira edição nossa, que com certeza realizaremos no ano que vem, em 2012, né? E, provavelmente, com certeza, se Deus quiser, queremos já colocar mais uma modalidade, que provavelmente deverá ser PETECA. A PETECA está sendo muito difundida na nossa região aqui na Otávio, tanto masculina quanto feminina. Então, nós estamos pretendendo e colocar a PETECA no nosso torneio também. Mas, se a PETECA tiver, o grupo, o projeto Renancer vai ter que entrar, hein? Olha, você fez aí nos bastidores aqui essa pergunta, né? Nós vamos conversar com a coordenadora do Renancer, vamos fazer um torneio interno dentro do grupo lá, né? É interessante, bacana a ideia, a sugestão sua. Certo, é. Jogo de PETECA, abaixa a bursite. É, valeu, parabéns, obrigado por ter vindo. Obrigado, em nome da faculdade, a gente agradece o espaço, né? Esperamos que, quando tiver algum evento, alguma novidade, voltarmos aqui para aproveitar. Exatamente. Bom, eu conversei aqui com o professor Enio Capucho, coordenador, professor de Educação Física lá da Faculdade de Medicina de Itajubá, falando sobre o encerramento do torneio da integração, Maria Cristina Anagriga, vencido pelo Bar da Maria. E o vôlei, essa semana, vamos saber.